Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a G. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como fazer a assinatura na Amazon Prime. É um serviço de entretenimento com a Amazon Prime. Lembrando que vocês têm aqui um teste grátis por 30 dias, ou seja, você pode testar o serviço e gostando de fato vocês podem prologar a sua assinatura. Filmes, séries e músicas e muito mais por apenas R$ 9,90 mês ou R$ 89,00 ao ano. Dependendo do plano escolhido. Então nós vamos clicar aqui, teste grátis por 30 dias. Você tem a opção para escolher a assinatura mensal ou anual. Eu vou escolher aqui a assinatura mensal e vou clicar em teste grátis por 30 dias. Ele vai solicitar que você faça o login, mas como a gente está criando uma nova conta, a gente vai clicar aqui, criar sua conta da Amazon. Ele vai solicitar o seu nome, e-mail e senha. E novamente para você confirmar a senha, eu vou digitar esses dados e volto com vocês instante. Depois que você digitar os seus dados aqui, o seu nome e a sua senha, ele solicita uma senha com pelo menos 6 caracteres. Na sequência vamos clicar aqui, criar sua conta da Amazon. Vai ser enviado um código para o seu e-mail. Você deve verificar esse código que foi enviado lá para o seu e-mail, e inserir esse código aqui neste campo. Eu vou fazer esse procedimento. Vocês façam o mesmo e volto com vocês instante. Vão inserir o código aqui, que você recebeu no seu e-mail. Na sequência nós vamos clicar aqui, criar sua conta da Amazon. Vai ser exibido aqui o seu nome, com as seguintes informações. Inicie um teste gratuito de 30 dias do Amazon Prime para experimentar todos os benefícios Prime. Após o teste gratuito, o Amazon Prime custará apenas R$ 9,90 por mês, podendo ser cancelado a qualquer momento. Nós temos aqui a forma de adicionar um método de pagamento, cartão de crédito e cartões de débito. Lembrando que cartões de débito está disponível apenas para Visa e Elo. Para seguintes bancos aqui, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e outros demais bancos que estão listados aqui. Mas você pode estar adicionando um cartão de crédito na bandeira Visa, Mastercard, Elo e outras demais bandeiras. Eu vou clicar aqui, adicionar um cartão de crédito. Se você for adicionar um cartão de débito, vocês vão clicar nessa opção aqui, adicionar um cartão de débito. Vou clicar aqui, adicionar um cartão de crédito. Ele vai solicitar os dados do seu cartão de crédito, nome no cartão, número do cartão, data de expiração, código de segurança. Aquele código que fica atrás do seu cartão de crédito. Vocês vão inserir esses dados conforme solicitado. Eu vou adicionar aqui os dados e volto com vocês instantes. Ok, depois que vocês inserirem esses dados, cadastrar todos os dados solicitados, vocês vão clicar aqui, adicionar cartão. Vai aparecer esse formulário aqui, para que você preencha com esses dados. Eu vou preencher aqui, com endereço, cidade, estado, código postal. Eu vou inserir esses dados aqui e já volto com vocês instantes. Ok, pessoal. Depois que você inserir seus dados, vamos clicar aqui, usar este endereço. Por favor, insira o seu CPF antes de assinar o Amazon Prime, clicando aqui. Então, eu vou clicar aqui. Ele vai solicitar o CPF. Vocês insiram o seu CPF. Eu vou inserir aqui os meus dados. E volto com vocês instantes. Na sequência, vamos clicar. Salvar alterações. Vou clicar aqui, então. Teste grátis por 30 dias. Ok, pessoal. Então, é exibida a seguinte tela. Bem-vindo. A assinatura foi feita com sucesso. Eu vou estar agora experimentando aqui por 30 dias. Tá bom, pessoal? Então, essa era a dica que eu queria compartilhar com vocês. Não se esqueça de deixar o like de vocês. Eu encontro vocês. Até a próxima dica. E tchau, pessoal.